Estamos hoje diante de um grande desafio, que é de mudar o currículo do ensino médio em nosso país, saindo das atuais 13 disciplinas ao longo dos três anos do ensino médio, trabalhando agora sim três semestres numa base comum para todos os alunos, vendo aquilo que importa de fato para todos os jovens que irão fazer essa última etapa da educação básica e deixando os últimos três semestres para que eles possam escolher de acordo com os seus interesses futuros. Por exemplo, se ele quer fazer um curso de engenharia, ele trabalhar mais as áreas das ciências exatas e da natureza. Se ele quer, por exemplo, seguir para o mundo do trabalho, ele caminhar na educação profissionalizante. Então, isso abre um leque maior de opções para o jovem, espera-se que essa escola possa dialogar com o mundo juvenil e, além disso, o MEC também lança uma outra importante iniciativa, a nosso ver, que são as escolas de tempo integral do ensino médio, que demonstraram resultados importantíssimos em termos de aprendizagem, mas também em termos de desenvolvimento juvenil, do ponto de vista da sua formação socioemocional do jovem, do pensamento crítico, protagonismo juvenil, autonomia, para que ele possa construir e pensar a sua vida futura. Então, estamos diante de um momento importante, que é pensar essa escola do jovem, que vai precisar agora, mais do que nunca, uma grande capacidade do Ministério da Educação para fazer a sua implementação e dialogar com os diferentes setores da educação. O Brasil precisa mudar o ensino médio, mas, mais do que isso, o jovem precisa de uma escola que caiba na vida.